Amadeu é reformado, Anália, desempregada. Ambos encontraram na terra a solução para problemas financeiros e emocionais. Já sou velha para arranjar um emprego. Inscrevi-me, saiu-me e foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Ocupam tempo nesta horta na Maia, da qual retiram quase tudo o que levam à mesa. Eu sou diabético, necessito de muitos legumes. Eu tenho aqui, como pode ver, couve-na-bissa, couve-penca, couve-galega, ervilhas, favas. Isto aqui está semeado um bocadinho de nado para grelos. Planto de tudo. Couves, couve-galega, penca, cebola, lombarda, brócolos. Esta horta urbana promovida pela Lipor é o exemplo perfeito de um projeto de horticultura social. Esta abordagem procura integrar e qualificar grupos menos favorecidos ou mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com deficiência, reclusos e desempregados de longa duração, através do contacto com a atividade agrícola. Estar desempregado, ou ter três ou mais filhos ao encargo, ou um orçamento anual familiar inferior a 20 mil euros. Portanto, estando numa destas condições, os estalhões são de 100 metros quadrados e há a possibilidade de venda dos produtos no mercado local. Criamos uma forma de autossuficiência. Portanto, as pessoas conseguem cultivar os seus produtos e, portanto, é um apoio ao orçamento familiar. Em Portugal, 14 instituições promovem programas de horticultura social e está provado um efeito na elevação da autoestima e das capacidades motoras e mentais dos que deles usufruem. Mas a horticultura também é terapêutica e beneficia todos os grupos sociais, do mais pobre ao mais rico. O contacto com o ciclo da vida das plantas tem efeitos que o senso comum intui, mas que só agora a ciência comprova. O investigador holandês Ellings detectou um aumento dos índices de confiança por parte de quem pratica horticultura porque, segundo ele, as plantas não julgam, não ameaçam, nem discriminam. E no Reino Unido foi recentemente identificado o distúrbio do déficit de natureza, provocado pelo distanciamento cada vez maior das crianças com o mundo natural. Legenda por Sônia Ruberti